Olá, você que acompanha o Conexão Verdade está no ar o Giro Conexão em que eu, Adriano Batista e Sidmir Moreno trazemos as notícias que foram destaque nesta semana. Tudo bem, Sidmir? Tudo bem, Adriano, mais uma semana e temos aí mais uma rodada de notícias, né? Notícias relevantes durante essa semana e vamos, tô aqui para comentá-las. Exatamente, Sidmir, hoje nós trazemos três destaques e o primeiro é o seguinte, Bolsonaro diz que o auxílio emergencial deve voltar em março com duração de até quatro meses. Sidmir, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira dia onze que o auxílio emergencial deve voltar a ser pago em março com duração entre três a quatro meses. Sem especificar o valor, Bolsonaro disse que o assunto é discutido entre a equipe econômica e o Congresso. O presidente condicionou a volta do benefício ao fim de medidas de isolamento social. Abro aspas para o presidente, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial, o comércio tem que voltar a funcionar, tem que acabar com essa história de fechar tudo, devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidade, o resto tem que trabalhar, disse o presidente Sidmir Moreno comenta. Bom, vou tirar minha máscara porque aqui nós estamos numa numa distância segura. Perfeito. Para que os aqueles que nos assistem entendam melhor o que eu vou dizer. Veja bem, é o auxílio emergencial ele salvou a economia brasileira no ano passado, né? Se não me engano foi o único país da América do Sul a conceder esse auxílio à sua população. Em parcelas, foram cinco parcelas de seiscentos. Começou inicialmente com três de seiscentos, depois mais duas de trezentos. Mas, veja bem. Vamos verificar rapidinho? Tá, joia. Vamos ver. Enquanto você verifica, eu comento, Adriano. Porque é o seguinte, é inegável que este, o auxílio emergencial causou aí um impacto positivo na nossa economia. Quando o presidente fala em condicionar o auxílio emergencial a parar com essa, esse abre e fecha do comércio, eu acho que ele está coberto de razão. E eu não estou aqui para defender esse ou aquele político, estou aqui para dar a informação e comentar de maneira responsável. O que se entende é o seguinte, quando começou essa pandemia, pediu, pediu-se o quê? Um orçamento de guerra, para que os estados recebessem verbas para equipar o sistema hospitalar, certo? O sistema de saúde para que pudesse atender bem a sua população e também o auxílio emergencial foi diretamente do governo federal ao povo. Quantas parcelas foram, Adriano? Só para confirmar o número certinho, Ricardo, só para confirmar o número certo, se diminui cinco parcelas de seis centos reais e quatro parcelas de trezentos reais. Tá, então está aí confirmado. Então, veja bem, quando veio esse auxílio lá, era um auxílio diretamente, então o orçamento de guerra incluía o quê? Verbas para estados e municípios estruturarem o sistema de saúde para que pudessem atender a sua população. E também esse auxílio emergencial que era direto do governo federal na conta, né, que eu acho que é uma conta do Caixa Tem, se não me engano, uma conta eletrônica, para o cidadão brasileiro que fez o cadastro, aqueles que foram aprovados receberam auxílio emergencial. Então deu para segurar a peteca aí e não ter aí uma queda tão grande na nossa economia, aquele rombo que se esperava. Porém, isso custa, isto gera um ônus aos cofres da nação. A ideia de que não existe almoço grátis. Exatamente. Então, o presidente da república, ele tem responsabilidade sobre esse cofre, certo? Uma presidente já caiu. A Dilma Rousseff, ela foi caçada por quê? Ah, ela foi caçada porque ela roubou? Não. Ela tirou dinheiro de um lugar para colocar no outro, chamado a pedalada fiscal. Não foi isso? Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem que ter esse cuidado para que ele não caia também. Porque todos aqueles veículos de imprensa ou outros âmbitos dos poderes dessa nação, seja do judiciário ou do legislativo, ou executivos de estados e municípios que exigem a volta do auxílio emergencial ou a manutenção dele, se forem inimigos do Bolsonaro, lá na frente vão dizer, ah, não, você usou dinheiro de onde não tinha. Então, ele tem que ter todo esse cuidado. E quanto a condicionar, não é que o cara só pensa em dinheiro. Não. Ele sabe que, quando se falou em distanciamento social, o distanciamento social foi gerado para quê? Para que desse tempo do governo estruturar o sistema de saúde. Esse tempo veio. O dinheiro também. Só que foi mal usado e a gente quase não vê os veículos de comunicação, bato sempre nessa tecla, cobrarem esse dinheiro mal gerido. Certo? Eu não vejo o governador ser questionado quanto a isso. O governador do estado de São Paulo, outros governadores aí dioturnamente nos telejornais da Rede Globo ou nas páginas do Estadão, da Folha de São Paulo, da revista Veja. A gente não vê esse povo ser questionado. E aquele dinheiro? E aqueles respiradores superfaturados. Pois, se o dinheiro fosse bem gerenciado, bem administrado, nós estaríamos com o nosso sistema de saúde muito bem equipado e pronto para receber a demanda, tá? Essa demanda triste, né? Que são os infectados pela Covid. Agora já chegou a vacina. Então, quer dizer, temos um motivo a mais para não aceitarmos esse tal distanciamento social da maneira que eles querem, né? Que vários veículos batem que a gente sabe que estão falando isso por política. A realidade é que o brasileiro precisa, o brasileiro mais humilde precisa do auxílio emergencial e tomara que volte aí o quanto antes para que o brasileiro possa receber esse benefício aí, para que possa pelo menos sobreviver. Essa é a minha visão. Sidmir Moreno comenta aqui no Giro Conexão. Vamos ao próximo destaque, Sidmir. O próximo destaque trata do seguinte, a Câmara aprova projeto de autonomia do Banco Central. Sidmir Moreno, ouvintes e espectadores, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 10, o projeto de autonomia do Banco Central. A proposta que segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, estabelece mandatos fixos para presidentes e diretores da instituição. O texto base foi aprovado mais cedo, sem alterações em relação à versão que veio do Senado Federal, por 339 votos a 114 votos, na manhã da quarta-feira, dia 10. A independência da Autoridade Monetária Nacional é discutida há mais de 30 anos e faz parte das prioridades entregues pelo governo federal aos novos presidentes do Congresso na semana passada. O Banco Central possui nove diretores, sendo um deles o presidente, cargo ocupado atualmente por Roberto Campos Neto. Atualmente, Sidmir, os postulantes aos cargos são indicados pelo Executivo e passam por uma sabatina no Senado. Depois que assumem, os diretores e o presidente podem ser demitidos pelo chefe da República a qualquer momento. Com a mudança, o rito de escolha se mantém, mas a demissão só pode ser consumada após votação dos senadores. A medida, afirmam os apoiadores do projeto, evita a interferência política e partidária na condução da política monetária do país. O projeto de lei, aprovado pelos deputados, deixa na responsabilidade do Banco Central a fomentação da economia e o desenvolvimento de ações para estimular o emprego. Sidmir Moreno comenta aqui no Giro Conexão. Olha, é uma escolha muito delicada, mas uma votação também muito delicada, mas extremamente necessária, pois já passou da hora de muitas instituições no país serem administradas por pessoas competentes. O Banco Central já é assim, porém, por muitas e muitas vezes, se a política econômica não agrada o mandatário, seja ele o atual presidente ou os anteriores, aí o cara vinha ali e cortava, cortava ali a cabeça. Pum, tá fora, você não é mais o presidente do Banco Central. E isso causa um impacto muito negativo, tá cara? Cada mudança dessa gera um impacto muito negativo frente ao mercado internacional, que é muito importante pra gente, porque existem os investimentos que vêm de fora. Então, você perde o crédito cada vez que você derruba um mandatário no Banco Central. E também em frente ao mercado interno, né? Que fica aí temeroso, tal, e muitas vezes foi moeda de troca, tá? A presidência também no Banco Central e os diretores também do Banco Central foram moedas de troca de alguns partidos. Com esse novo formato, tem que passar lá por uma sabatina, ou seja, vai passar por um colegiado, eles vão votar se pode ou não demitir. Ó, peraí, houve motivo pra demitir? Se houve um erro grave, com certeza, ninguém vai botar a mão em cumbuca, ninguém vai colocar a mão no vespeiro. Então, se o presidente do Banco Central ou algum dos seus diretores cometer algum erro grave, que seja comprometedor para a nação, aí, com certeza, vai ser votado pra que ele seja mandado embora. Agora, se for simplesmente um desafeto do presidente que estiver lá naqueles dias, aí não é justo. Então, ele não vai ser mandado embora, não vai ser cortado por isso. Então, nada mais que justo, acho que as coisas têm que caminhar, sim. Eu acho que o Brasil, pra se desenvolver, tem que caminhar em busca da meritocracia. E isso aí é uma maneira, esse novo formato de demissão do presidente do Banco Central e seus diretores, é uma maneira de defender a meritocracia. esta é a opinião de Sidmir Moreno sobre a aprovação, esta feita no Banco Central, em que permite a autonomia dos cargos, que só serão demitidos, como ele bem disse, em caso de sabatina no Senado. Indo agora para o último destaque, Sidmir Moreno, vamos falar sobre o STF, que confirmou acesso de Lula às mensagens hackeadas da Lava Jato. Sidmir Moreno e espectadores, por quatro votos a um, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, manteve nesta terça-feira, dia nove, decisão que autorizou compartilhamento de mensagens da Operação Spoofing com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as mensagens estão diálogos protagonizados por nomes ligados à Operação Lava Jato, como o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, e procuradores como Deltan Dallagnol. As mensagens são citadas por Lula como argumento para que Moro seja declarado suspeito para julgá-lo, e assim a sua condenação seja anulada. Sidmir Moreno comenta o último destaque no Giro Conexão. Veja bem, Adriano, é talvez aí o destaque mais delicado dos últimos, das últimas semanas, dos últimos tempos que nós tenhamos que comentar. Veja bem, é um direito garantido em Constituição. Não inventaram essa lei agora para favorecer o Lula. Claro que o povo brasileiro fica ressentido, parte do povo brasileiro que sabe de todo o retrocesso que esse cidadão trouxe ao nosso país. Mas é um direito garantido em Constituição, pois essas mensagens foram trocadas através de celulares oficiais, celulares pertencentes a órgãos do governo. Então abre essa brecha para que a defesa... Precedente, né? Exatamente. Que a defesa diga, não, eu tenho direito a acesso. E ou seja, todo mundo tem direito a se defender. A prerrogativa de defesa. Exato. Vamos citar um fato. Eu vi há pouco tempo atrás, uma mulher descontente com o seu relacionamento, seu marido saindo com outra mulher, a mulher foi lá e assassinou o marido e também a amante, ou namorada dele, não sei dizer aqui como era. Porém, eles tinham bens em comum. E aí, essa moça tinha direito a esses bens. E a família do finado ficou indignada, indignada. A vítima, pô, se ela matou e ela ainda tem direito. Mas tem, está previsto em lei. Ou se tratar de união estável, né? A mesma coisa, a mesma coisa o Lula. O Lula é o maior inimigo da nação brasileira. Se a gente for levar em consideração, todos os desvios que aconteceram através do da era PT, não só no seu governo, mas estava envolvido também depois na era Dilma, certo? No governo Dilma, ele ele fazia parte de uma organização que lesou os cofres. Primeiro, primeiro, mensalão, o dizem que a caixa preta do BNDES ainda não foi aberta, então tem muita coisa, mas a gente já sabe de muita grana que saiu do país, que foram doadas a países que não vão ter condição de nos pagar e que isso saiu dos cofres do povo brasileiro que poderia ter uma vida melhor, educação melhor, saúde melhor, tudo de melhor qualidade, mas que eles desviaram. A nossa Petrobras que quase quebrou e não se leva em consideração que ele atrasou a Petrobras em dez anos e talvez daqui a dez anos a Petrobras não valha tanto porque temos aí a energia elétrica tocando carros que vão, né? Gerar sua própria energia. Então, tudo isso deixa indignado o povo brasileiro. Pô, esse cara vai se safar, mas esse acesso está previsto em lei. Então, é triste. O que que o povo se ressente? O povo está confundindo o direito do Lula a ter acesso, como qualquer outro cidadão teria direito, a falta de punição condizente ao mal que ele fez ao nosso país. Então, a gente, vamos, a gente buscar aqui outras situações que estão livrando a pele dele lá no STF, é uma história, mas nesse caso, se eu dissesse que eles estão, que os ministros do STF estão errados, estaria eu também errando. Então, é um direito constitucional do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e de seus advogados. Então, infelizmente, agora a gente poderia mudar a lei, mas nesse caso aí, o ex- ministro e juiz, ex-juiz também, Sérgio Moro, ou Deltan Dallagnol, enfim, eles deveriam se ater a isso, né? Deveriam ter todo esse cuidado pra que não acontecesse isso. Então, quando você faz lá uma determinada receita, essa receita tem que ser levada em consideração, senão o bolo desanda. E corre o risco do bolo desandar depois de um trabalho tão bem feito pra pegar o rato que nunca sabia de nada, agora estão perdendo e estão perdendo de maneira justa. Ponto ao Sidmir Moreno aqui nos destaques do Giro Conexão e assim a gente encerra essa edição com esses três destaques comentados por Sidmir Moreno. Obrigado, Sidmir. Eu quem agradeço, Adriano, Adriano Batista, agradeço ao Ricardo, que é aquele que edita, aquele que está captando as imagens e também a todos os nossos amigos de aqueles colaboradores do Conexão Verdade, porque a informação é um direito do cidadão. Muito obrigado e até o próximo Giro Conexão. Giro Conexão